Glória a Deus, que o Deus Pai, que o Deus Filho, que o Deus Espírito Santo te abençoe nesse momento. A minha oração por você nessa madrugada é para que onde houver uma corrente na tua vida, estou me referindo ao mundo espiritual, onde houver uma corrente, seja ela por Deus quebrada, caia por terra, bata em retirada. Nessa madrugada eu quero fazer uma oração por você com toda a fé do meu coração, eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Atos, no capítulo 16, eu ensino isso aqui sempre que no mundo espiritual, datas, números e horários tem uma força muito grande e esse horário de agora meia-noite, é um horário conhecido espiritualmente como o horário que Deus quebra as grandes correntes. A palavra de Deus diz no livro de Atos, capítulo 16, versículo 25, diz assim, por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam, de repente sobreveio tamanho um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Tudo aquilo que representar uma corrente, uma amarra no mundo espiritual que estiver sobre alguma área da tua vida, há de cair por terra, não prevalecerá. Você crê nisso, ovelha querida? E você que está entrando aqui pela primeira vez nessa madrugada. Primeira coisa que eu quero que vocês façam, por favor, escreve aí o seu nome, o seu primeiro nome e a área que você sente que existe uma corrente, que existe uma amarra. Meu bispo, na minha área sentimental, não consigo amar e quando amo alguém a pessoa não me ama. Tenho um relacionamento e brigamos muito quando estamos juntos e quando estamos longe sentimos saudade. Eu sinto que existem coisas que não é normal no meu relacionamento. Então você vai escrever o seu primeiro nome e a área sentimental. Não é para você escrever o problema, é só o nome e a área. Meu bispo, minha vida financeira está muito amarrada. Eu sinto que é algo, que existe algo espiritual que está amarrando minha vida financeira. Então escreve aí seu primeiro nome e a área financeira. Você que está entrando aqui pela primeira vez, seja bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o bispo Bruno Leonardo, te recebo hoje aqui nessa corrente de oração e a partir de hoje eu vou estar orando por você e eu creio que o poder da oração há de te abençoar muito. Amém? Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Eu quero te orientar que você se inscreva no canal, é gratuito. O benefício é que a partir do momento que você se inscreve, sempre que eu entrar aqui para orar, a oração chegará no seu celular. Aí eu vou poder orar por você todos os dias. Aqui abaixo, está vendo? Você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que por favor você clique. Ao lado você verá o símbolo de um sino. Você clica também. E por último você verá a opção todas. Você clica. Somente isso, está bom? Que Deus te abençoe e através de você, ele abençoe a sua casa, ele abençoe a sua família, ele abençoe todos que estão ao seu redor. Amém? Eu quero que você agora abra o coração para que nessa madrugada o seu bispo possa orar por você. Posso orar? Então, deixa essa oração te visitar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Senhor, nessa madrugada, horário muito poderoso, horário muito poderoso, espiritualmente falando. Pai, eu quero pedir a Ti que o Senhor venha quebrar todas as amarras, todos os grilhões. Meu Pai, que onde houver corrente, que onde houver amarra, que onde houver, meu Deus, ações do inimigo, contra a vida da tua filha, contra a vida do teu filho, que caia por terra, que não prevaleça, que não fique de pé, eu declaro, meu Deus, que todas as correntes da vida espiritual, da vida sentimental, da vida financeira, da vida familiar, da saúde, de todas as áreas hão de ser quebradas, hão de cair por terra, diga eu creio, diga eu tomo posse. Eu quero que com muita fé, você agora repita assim comigo, Pai, eu entrego todos os problemas em tuas mãos e onde haviam correntes, eu creio que elas já caíram por terra. Ora assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, e você diz, amém, diga glória a Deus. Ovelha querida, creia que onde havia correntes, elas já caíram por terra. Glória a Deus, eu quero agora que você tome posse dessa oração, no momento que você decidir que você irá dormir, que o Espírito Santo possa abençoar, te dar um sono tranquilo e reparador. Compartilhe essa oração, que cada compartilhamento desse venha a ser uma luz enviada para a vida de alguém, e uma luz que retornará muito mais forte para a tua vida. Dorme em paz, acorda cedo, tenta entrar aqui no horário que eu entrar, primicia a Deus, que Deus venha a ser o primeiro a ouvir a sua voz, tá bom? Tá certo? Eu já te disse que te amo hoje, te amo, ovelha querida. Tenha uma boa madrugada, um sono tranquilo e reparador, e que os anjos do Senhor estejam aí ao seu redor. Deus te abençoe.